Eita gelé, eita gelé, dança gatinho dança Eu vou panhar o coco no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coqueiro e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu moro em Capelinha mas eu gosto da Bahia Eu vou panhar o coco no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coqueiro e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu moro em Capelinha mas eu gosto da Bahia Eita gelé, eita gelé, dança gatinho dança Eita gelé Se você gosta deste tipo de vídeo Não esquece de deixar o seu like Quem não for inscrito no canal do Ismael Se inscreva no canal do Ismael Ative o sininho para receber todas as notificações Comenta E compartilhe o vídeo para os seus amigos Porque ajuda muito a fortalecer no canal Valeu e até o próximo conteúdo